MALANDRO 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 NÃO AMA SEMTE EM DESEJO AI 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 Vai tirar a mão AI AI Vai tirar Vai metar a mão AI AI MALANDRO AI AI Vai tirar a mão AI AI Vai tirar AI AI Vai metar a mão AI AI Safado MALANDRO Talvez Safado Nem já Às vezes um pouco assanhado Mas com o tempo basta abituar Mas só te encher com carícias Eu gosto de uma gente de amar Olhas pra mim Serei sincero Esperaste eu ser verdadeiro O novo que eu sinto por ti É maior do que o mundo inteiro Sem exagero És linda És bela Vens ringar a minha passarela Queria ser proprietário Do teu campo sentimental Ocupar o teu pensamento E o teu estado emocional Que tal? Mas se não fizeres não faz mal A escolha depende de ti Mas aguardarei o final Não É o Mimo G Ai 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 Vai tirar a mão Ai ai Vai tirar Ai ai Vai metar a mão Ai ai Malandro Ai ai Vai tirar a mão Ai ai Vai tirar Ai ai Vai metar a mão Ai ai Safado Concordo que sou malandro Discordo que sou safado Viro o bicho No teu lado Sou de ver esse bumbu dourado Fico todo globalizado Me deixas todo afiliado Meto a ponta Sou barrado Te prometo o fim dos imundo Contigo num quarto trancado Onde me chamas de malandro Bombidi Bandido Mulherengo Safado Os meus ouvidos estejam surdo Para ver o teu conteúdo Avalho e levanto o vestido Da que cor é esse escrelhado Eu quero sentir o sabor Da mas deixa mexer nesse mambo Mambo Safado Ai 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 Vai tirar a mão Ai ai Vai tirar Ai ai Vai metar a mão Ai ai Malandro Ai ai Vai tirar a mão Ai ai Vai tirar Ai ai Vai metar a mão Ai ai Safado Malandro Safado Vai Ai 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 O que é isso?